Cat Noir e Ladybug estão se formando. Vamos deixá-los prontos para o baile com Lali Lu. Vamos fazer uma roupa para Ladybug. Faça uma peça para saia. Costure as bordas e dobre a parte inferior e a superior. Aperte um cinto assim. Faça um corte e adicione velcro. Decore a saia com fitas de cetim. Adicione pequenas joaninhas. E cruze as fitas nas costas, assim. Costure uma camisa branca para combinar com o macacão. Primeiro costure a parte principal e depois acrescente as mangas. Adicione uma gola e podemos fazer um encaixe. Parece perfeito! Foi feito pessoalmente para Ladybug. Adicione meias até o joelho. E um par de tênis brancos. Também precisamos de uma gravata preta. Uau! Faça uma mochila de papel de espuma. Corte todas as peças. Faça um bolso externo. Adicione uma corrente de acessórios, como um zíper, e prenda com cola quente. Adicione um chaveiro ao lado. Corte as tiras de papel de espuma brilhantes. Agora só precisamos deixar a mochila pronta. Ladybug não carrega muitos livros com ela. Um livro é o suficiente para aprender tudo o que ela precisa. Você só pode comprar uma mochila como essa em um lugar. E Ladybug veio com a esperança de pegar a última. Eu tenho algo só para você. Acabamos de receber essa aqui. Eu vou levar. Certo. Me cai tão bem, não é mesmo? Vamos fazer um terno para Cat Noir. Corte pedaços de tecido atlético. Vamos levar uma jaqueta e uma calça para o ateliê. Adicione um cinto com uma fivela prateada. Corte os punhos das calças com tecido xadrez. Use para os bolsos também. Precisaremos de um cordão de cetim para adicionar listras nas laterais. Pinte o padrão xadrez com o marcador verde. Escolhemos um par de tênis da moda para Cat Noir. E a jaqueta tá pronta. Decore a gola com xadrez. Adicione os pulsos. Quase esquecemos um botão. Corte uma camisa sem manga de tecido branco. Cole uma gola e uma gravata preta fina. Cat Noir era o cara mais moderno da escola. Ele tem um senso de estilo incrível. Qual mochila ele escolheu? Vamos fazer uma moldura com uma caixa de papelão. Cobre as laterais com tiras de papel de espuma preta. O verso e a frente devem ser verdes. Faça tiras com tiras pretas. Puxa através das argolas. Adicione uma alça no topo. Use miçangas de metal como colchetes. Tem uma impressão Cat Noir. Nosso herói decidiu ir às compras. Seu showroom favorito está vazio hoje. Eu preciso de algo especial. Não brega. Mas atraente. O que achou dessa camiseta esportiva? É vintage? Não. Não é meu estilo de jeito nenhum. Que tal esse jeans e uma polchete? Vou parecer um estudante comum nisso aí. Ah, eu vejo que você é muito exigente. Aqui está então. A mochila perfeita. A cor combina comigo. E tem a impressão da pata. Eu vou levar. Obrigado. Tenha um ótimo dia. Ufa, não acredito que ele encontrou algo que ele gostasse. Ladybug e Cat Noir se conheceram durante o recreio. E hoje é o último dia de aula. Sr. Cat, você fez sua lição de casa? Dê-me sua lição e sente-se. Mas Srta. Mabel, essa é a última aula. Que tal pularmos a verificação do dever de casa? Nós amamos a escola e vamos sentir muita falta dela. Ah, ok. Você quase me fez cheirar. Tire uma folga. Ei, Cat Noir, você vai jogar hoje? É o último jogo da temporada. E as aulas foram canceladas. Por que não jogamos? Vamos fazer um uniforme de jogador de futebol. Contorne a peça em tecido amarelo e recorte as calças. Troque Cat Noir em suas roupas novas. Faça uma camisa de tecido atlético. Costure duas metades e deixe um corte pro pescoço. Vamos fazer o tronco e bíceps com argila branca. Precisamos proteger suas pernas. Adicione meias, brancas e tênis. Cubra os pontos de fixação com fita preta. Cole uma fita amarela estreita nele. Você tá pronto pra entrar em campo? Estou com o meu uniforme pronto. Mas esqueci do meu capacete. É o meu. Você pode pintar com suas cores. Obrigado, parceiro. Cubra o capacete com tinta acrílica amarela. Adicione tiras brancas. Contorne com tinta preta. Desenhe estrelas pretas nas laterais. Cat Noir é o número um. Adicione uma pequena estrela e listras. E tá pronto. Cat Noir está correndo pra praticar. Precisamos nos aquecer primeiro. Sim, todo um conjunto de exercícios. Vamos fazer uma roupa de líder de torcida pra Ladybug. Costure as peças pra fazer um top. Adicione um botão. Adicione um cinto de tecido atlético branco. Só mais um trabalho. E o uniforme de líder de torcida está pronto. Decore o decote e a parte inferior da saia com fitas brancas. Adicione fitas pretas e amarelas. Escreva a letra B, significando Bug. Faça faixas de proteção pros seus braços e pernas. Elas protegem os músculos de tensões e joelhos e cotovelos de chutes. Cada líder de torcida sempre precisa de pompons. Vamos fazer com uma grinalda de papel e um elástico. Aperte e molde em uma bola. Ladybug é a melhor de seu grupo. E ela também é capitã de torcida. Vou tentar meus melhores movimentos. E o jogo começou. Cat Noir já marcou pontos pra sua equipe. O público aplaude. E nós temos os melhores apoiadores. Corte uma tira de papel de espuma e molde pra fazer um anel. Anexe uma borla ao anel. Adicione ao centro. Dois banais de formatura estão prontos. Agora só precisamos de capas longas. Caros graduados, agora é hora de encontrarem seu próprio caminho na vida. Venham pegar seus diplomas. Primeiro, Ladybug. Ótimo trabalho. Agora Cat Noir. Estamos orgulhosos de você. Obrigada. Vamos fazer um vestido de baile para Ladybug. Faça as medições e corte todas as peças necessárias. Costure a frente e as costas. Corte muitas tiras em forma de raio. A saia fica muito elegante. Só precisamos adicionar um botão na parte de trás do vestido. Decore o decote com penas. O baile é hoje. Os alunos parecem verdadeiras estrelas de cinema. Posso ter sua atenção, por favor? O rei e a rainha do baile são Ladybug e Cat Noir. Ninguém ficou surpreso com a vitória desse casal. Curta nosso vídeo para parabenizá-los. Uau! E depois se inscreva em Lalilu. Clica também no sininho para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti